Pessoal, hoje estamos aqui pra trazer um vídeo muito diferente pra vocês Um vídeo de tente não ficar irritado, meu parceiro Cara, na moral, temos um vídeo aqui de um gringo que é muito bacana, tá ligado? Onde ele mostra umas coisas irritantes no Minecraft, meu parceiro Sim, a gente vai tentar ver umas coisas irritantes no Minecraft, vai tentar não se irritar com isso E cara, acho que é fácil, cara, mas bonito não é que é um cara paciente, entendeu? É, mais ou menos Mas vamos tentar aqui, meu parceiro, vamos lá aqui, vai Vai, like, subi aqui pra começar Tá bom, ele pediu pra se inscrever no canal, meu parceiro Se inscreve no canal aqui, tá bom? Vamos começar aqui Vem com reaction, tá ligado? Vamos baixar aqui só essa música aqui, ó, que é muito alta aqui Tá Acho que ele tá mostrando aqui as coisas que tem irritante Tá bom, realmente isso que é irritante mesmo, cara Tá, cara, meu Deus do céu Cara, não, 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 é que ele tá mostrando muita coisa no meu tempo, velho Cara, esse daqui, quando tá quebrando árvore e do nada aparece o Creeper Isso é extremamente irritante, né, velho? Eu concordo plenamente aqui E, nossa, esse daqui Esse daqui, quando acontece Nossa, pai do céu Nossa, é muito Quando ele, quando Cara, tá fazendo um portal Parece um bicho, explode ele, tá ligado? Os guests aí, cara É bichinho do, do, do Do que ele lá que você conhece? Nossa, velho Enderman é irritante, cara Tá, e aí, como é que é o negócio aqui? Cara, cai na lava Não, velho Você tá de brincadeira, cara Aí tem que ter muito azar Não aconteceu comigo isso aí não, mas Caraca Tá, é, quando o village ele para de trocar também é muito irritante, tá ligado? Realmente, realmente aqui O que que é isso? Não entendi, não entendi aquele ali Não entendi aquele ali Ah, ele parou de trocar E ele tá fazendo mais cara aqui agora, é isso? É, isso é irritante mesmo, cara Quando o cara aumenta ali o precinho Ué O que que aconteceu? Ah, nossa Eu ia ficar irritado aqui Mas eu tô, tô, tô achando engraçado Cara Isso daqui É quando o seu jogo Ele trava, velho Quando o jogo trava Que cracha, cara Nossa E aí dá uma vontade de pegar o PC e jogar pela janela Tá ligado? Nossa, fiquei realmente aqui Olha aqui Ele, tipo, trava quando você tá fazendo alguma coisa básica Você tá quebrando madeira E aí trava Cara, quando você usa mod Pra quem faz série, tipo eu e os youtubers, tá ligado? A gente faz muita série com mod Ou vocês que jogam bastante Sabe quando trava, cara É muito irritante, cara É muito irritante mesmo Meu Deus do céu Realmente Tá, quebrou o diamante Ué Tá, o que que é irritante aí? A lava bugar Ah, pior A lava buga mesmo A lava buga, é isso? Porque a lava é muito bugadona, né? Caraca, velho Hum Quando cai na teia Naquelas traps Naquele negócio ali Bate no lobo Tá, bate no lobo É irritante Mas sim, você fez Você fez isso, né? Agora vamos ver o outro aqui Rapidinho, pessoal Vamos dar uma olhada aqui Em o outro aqui Vai, vai Vamos ver isso aqui Minecraft Mas é insatisfatório Irritante, insatisfatório É o outro, tá ligado? Igualzinho aquele Só que esse aqui É um pouquinho diferente Na verdade, ó Tá, vamos dar uma olhada O que que acontece aí de irritante? Cara, quer ver? Quer ver? Ele vai cair na placa, velho Eu tenho certeza Nossa Cara, eu odeio Porque Nossa, amigo É muito maluco Tá ligado? É muito maluco na cabeça Você conhece o Donatello Pessoal aí Tudo irritante, entendeu? E cara Os caras pegam e pulam de propósito Na placa Porque você é maluco Tá, colocou a tocha Quebrou ali Boa Nossa, cara Quando Vê isso aí Você faz um preparo todo Você vai tipo assim 007, tá ligado? Você vai 007 da vida Você vai descendo Na cordinha Assim, brincadeira Você vai quebrando De boinha, tá ligado? Só pra não pisar ali E aí vai lá Tem nada Eu tenho sim pra azar Só vem tipo uma esmeralda No máximo pra mim De sorte É sempre assim comigo Coloca nos comentários Se você é assim também Cara, na moral Tá, vamos ver aqui Que isso Tá Coloca uma escada aqui Legal Até aí Até aí de boa Até aí de boa Coloca uma escada ali Ah Tá Pra mim aqui Ainda tá legalzinho Até aqui Ah Ah Velho Olha, porque isso aqui Além de ser irritante É insatisfatório, tá ligado? O que ele fez aqui? Bateu na porta Quando você não passa na porta Cara É irritante Realmente É irritante mesmo Tá Tá fazendo vidro aqui E o que mais? Cara Se ele erra Eu vou ficar bravo Não, não, não Errar o vidro é difícil É porque o vidro Não tem como colocar de volta Cara Nossa É muito irritante Vamos ver Vamos ver Vai Não faz isso Não faz isso Cara Não faz isso Pelo amor de Deus Não erra Não erra É meio agonizante É meio agonizante Tá ligado? Dá uma medo Do cara errar Velho Cara Nossa Desse jeito Acabou o vidro dele Cara Quando acaba Falta só um vidro Realmente É depressivo Velho Tem que ir lá Pegar outra areia E esquentar Cara Até lá Nossa Demora bastante Só porque você errou uma areia Velho Só porque eu errou uma areia Meu Deus do céu Tá Não Até aí é de boa Até aí Tudo bem Cara Tá Quebrou o negócio Boa 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 Tá O que que é Será que vai acontecer De problema Será gente? Pera aí Não O cara Não fez isso Velho Ele lançou Até o olho do fim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí já Já pra mim Já passou dos limites Passou dos limites Passou dos limites Pra mim De assim Pessoa do bem Tá ligado? Já não gostei desse cara aqui Tô brincando Tá vai Vamos dar uma olhada aqui Ok Tocha Opa Diamante Legal Diamante Tá Diamante é top Ok Até legal Até bacana E aí Como é que acontece Aqui Eficiência 2 Fortuna 3 Ah Meu Deus Cara Ele pegou Tipo assim ó Tinha 4 diamantes Tá ligado? Ele com Fortuna 3 Ele pegou Só 4 diamantes Não multiplicou Tá ligado? Tipo essa picareta Velho É difícil Pra ele fazer Fortuna 3 Cara E ele cantou A parada de Fortuna 3 E mesmo assim não conseguiu Ok Vamos pro próximo Aqui Vamos ver aqui Agora O que vai acontecer Né personão Ó Quebrando madeira Quebrando madeira De boa Beleza Até é normal Até é normal É isso Cara Quebrar madeira Eu até curto Eu não gosto de minerar Minerar não curto não Eu não gosto muito de minerar Mas quebrar madeira É uma coisa que eu curto bastante Cara Não Velho Nossa Velho Do céu Quando acontece essa parada De assim A gente tentar Quebrar ali Velho E a gente faz aquilo Tipo você tenta quebrar E aí erra o negócio Velho Dá raiva Dá raiva Você não fez isso Você não fez isso Cara O cara Ele errou Nossa velho Tipo assim Nunca aconteceu isso comigo Meu Deus do céu Eu ia ficar bolado Da vida Ó isso O cara Ele colocou Do lado Velho E ele só tinha Bizinho pra aquilo E pra quebrar O bizinho Rapaz Ó Ó Horas Ah legal E ele ainda Liga o fusqueiro ali Ah Fala muito Claro que vai Tá Colocou ali Ó ele colocou O Tá Deu comente pro cachorrinho Legal Tá aí bacana Ó Não Ah entendi Velho Ó O cara Eu entendi qual que é o problema aqui Eu não tinha sacado antes primeiro Tá ligado Ele Deu cinco osso pro cachorro Tá ligado O cachorro não virou dele Se quer parada aqui Olha ó Quatro Três Dois Cara É verdade Tem vez que sim O Minecraft está de sacanagem Está de brincadeira O problema Cara O mais irritante pra mim É o cavalo O cavalo é irritante Quando você tenta subir no cavalo Domar o cavalo E ele mesmo Fica meia hora pra domar Ele não consegue É irritante Aí realmente Não tem o que falar É muito irritante mesmo Cara Na moral Tá O que que vai dar Que vai dar aí que eu não entendi Até aí de boa Me parece de boa Até agora aí Tá Qualquer um portal Nada demais Pra mim parece de boa Até aí Até aí eu tô gostando Até aí Vamos ver o que vai acontecer Ah Por esmeralda Agora E aí Qual que Oxe O cara do nada Do nada aumentou o preço Mas do nada acontece isso Eu não sabia não Gente Meu Deus do céu Tá aberto o negócio E tem um Creeper lá dentro Nossa Velha Do céu O Creeper Na plantação É sacanagem O Creeper na plantação Tá de brincadeira Meu parceirão Isso sim É irritante Tá Essa daqui Cara Quando acontece comigo Eu dou mortal Carpado Com puta vida mesmo Isso é verdade mesmo Parceirão Isso eu não vou negar Realmente Tá Coloca a armadura ali em cima De boa E faz a armadura Pra lá Ah Eu até sei Até sei Cara Eu até sei Com certeza Eu ia fazer a armadura errada Uma coisa errada Certeza Ah Faltou diamante Caramba Eu tô dando várias ideias Pra esse cara Esse cara não tem dia português Aqui parceiro Faz essa parada aqui Que é realmente irritante Errar os pulos Cara Errar os pulos Minecraft É realmente muito irritante Principalmente porque você tá com fome Quando tá acabando sua comida ali Você tá com três Negocinho de fome Aí Errar o negócio Isso é bem satisfatório Realmente Coloca o baluzinho aqui Quer ver? Nossa Véi Céu Quando sobra um só É muito agonizante Cara Eu tipo assim Eu não tenho um toque Só toquezão Tá ligado Mas eu fico um pouco de toque Quando eu vejo isso acontecendo Comigo Que é muito Muito sacanagem Tá Agora o sistema de redstone Aqui é parada O que será que vai acontecer? Eita Beleza 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 Tá Nada demais Até aí Coloca ali Boa 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 E agora? Ah não Deus do céu Nossa Água Quando tem um negócio de água Por cima do sistema de redstone Cara É muito Nossa Eu desisto Cara Eu paro ali Já era Eu saio do lugar Eu paro Acabou Pra mim Que isso Tá Ele abriu a porta Ele não conseguiu passar Cara É bem satisfatório Mesmo Mas que ele tá quebrando Negócio Com a Com o machado Velho Ô meu Deus Mas que cara bobo Ó o cara Meu Deus do céu Não fala nada Pra esse cara Velho Cara quebrando Negócio Com Ah não Para com ele Pelo amor de Deus Cara Para com ele Eu vou pular Eu vou pular Que ele se pode Cara quebrando Negócio Cara É insatisfatório Realmente Ganhou meu prêmio De insatisfatório Cara Meu Deus do céu Quebra com a mão Então filho Quebra com a mão Você quer quebrar Do jeito ruim Quebra com a mão Caraca Tá Ah beleza Glowstone Tá O que acontece com Glowstone Cara Ah ele vai colocar Glowstone Tá Ele vai colocar O lugar errado Certeza né Beleza Mais uma Glowstone Bonitinha Legal Legal Ah não Cara De novo Velho Meu Deus do céu Tá Vai Vamos lá Vamos ver aqui Qual que é o próximo Deixa eu ver aqui O que ele vai fazer aqui Cara Na moral Eu não sei agora Tá Ele tá naquele negócio De ir pro fim Né Oh meu Deus Mas que azar também O cara Ai meu Deus do céu Pô Esses bichinhos velho É muito irritante Meu Deus do céu Eu tenho ódio na hora Pra aqueles bichinhos velho Mas ok 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 Vamos aqui então Pra próxima aqui Vamos dar uma olhadinha Personal Vamos ver como é que vai Seu negócio aqui Tá Ele tá quebrando de boa Ali o negócio Tá De boa Tá legal Quebrou Meu Deus Caiu de novo Cara Que nem aquele outro Ele caiu Nas aranhas Meu Deus do céu Cara Não cai na aranha Meu Não cai na aranha Que não dá não Aranha chata Morreu Morreu pra aranha Caraca Tá Quebra aí Caraca Quase caiu na lava O que ele vai fazer agora Ah não Ah beleza Não foi satisfatório não Ele consertou Legal Foi até satisfatório pra mim Na real Tá Sabe de brincadeira Cara Você tá de brincadeira Velho O cara É muito Rapaz do céu O cara é muito Velho Muito bobo O cara caiu O cara é muito burro Meu Deus do céu Não falo nada Pra esse cara Ah Tá numa ravina Aparentemente Meu Deus Isso nunca aconteceu comigo Graças a Mentira Aconteceu já Aconteceu mais ou menos Tá ligado Eu tava no Nether Entendeu Eu tava no vídeo De um amigo meu Né E aí eu caí Velho Eu caí desse jeito Aqui É mesmo velho Já aconteceu comigo Isso aqui já Eu tava no Nether Cara Meu Deus do céu Que bagulho Irritante Gente Na moral Velho Que É da hora Gostei aqui Gostei na moral Eu achei incrível Esse vídeo aqui Na moral Eu curti bastante Achei muito legal É Se irritam um pouquinho Tá ligado Algumas situações ali Realmente me irritaram um pouquinho Mas tudo bem Tá ligado Mesmo assim Foi muito bacana o vídeo Eu gostei legal Se vocês querem que eu Faça mais vídeos Reagindo a algumas coisas Tá ligado Coloca nos comentários aí Que vocês querem que eu reaja Ok Certo Que a gente pode fazer uns vídeos Diferentão assim pro canal Certo Então Gente Olha só Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa seu Beijo Um like Muito obrigado Tô assistindo Um grande abraço Valeu Falou E até amanhã gente Tchau